Olá, meus irmãos, estamos de volta para mais uma Palavra de Vida. E, como falei nas outras vezes, nós estamos pensando sobre a Carta de Tiago. E seus muitos conselhos práticos, suas muitas orientações para como vivermos a vida cristã. Como disse nas outras vezes, Tiago é uma carta muito prática, tem muitos conselhos, comparado ao livro de provérbios do Novo Testamento. E hoje eu quero trazer mais um conselho de Tiago, mais uma orientação de Tiago. E, dessa vez, está no capítulo 1, verso 14 e 15. Aqui Tiago vai falar para a gente sobre como vencer a tentação. Olha o que ele diz aqui nesses versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O objetivo, então, aqui de Tiago era tratar desse processo, como que o pecado é gerado no coração do homem. Como que ele sai do nosso coração e ele vai para o mundo da realidade. Ou seja, como ele é consumado. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a tentação é uma realidade na vida de todo cristão. Isso independe da idade, independe do nível cultural, do nível social, ou de quanto tempo essa pessoa tem de igreja ou de vida cristã. O certo é que a tentação é uma realidade na vida de todo cristão. Todos nós sempre estaremos envolvidos nesse processo de vencermos a tentação. E o que Tiago está nos orientando aqui e o que ele vai nos ensinar é como que esse processo da tentação, a consumação do pecado, acontece na nossa vida. Já que isso é uma realidade que nós não podemos fugir dela. Talvez você que esteja me ouvindo, você está envolvido num processo de tentação. Talvez você está sendo tentado por uma infidelidade conjugal. Ou talvez você está sendo tentado por uma proposta indecente no seu trabalho. Talvez você está envolvido em alguma situação que o seu coração deseja muito que aquilo aconteça. Há um desejo intenso no seu coração e você vem resistindo. Mas o que Tiago está nos ensinando aqui, ele está nos mostrando aqui que cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Em algumas traduções diz a nossa própria concupiscência. E o que é cobiça? O que é concupiscência? É aquele desejo intenso, é aquela vontade forte de fazer algo. Ou que algo aconteça em nossa vida. E isso vai sendo, então, alimentado pelo nosso coração. Isso vai sendo tolerado. E o tempo vai passando e você vai convivendo com aquele desejo, vai alimentando aquele desejo. E Tiago diz, então, que você acaba aceitando aquela proposta. Ele diz assim, quando esta o atrai e o seduz. Ele usa aqui outra palavrinha que é do mundo da pescaria. Ele está querendo usar aquela palavra que descreve o anzol que o pescador joga no rio para pegar o seu peixe. Quando o peixe olha, ele não vê o anzol, ele só vê a isca. Mas ele morde na isca. E quando ele morde na isca, ele morde no anzol. E mordendo no anzol, então, o peixe é pegado. É pego, melhor dizendo. O que Tiago está querendo dizer, então, queridos irmãos, nesse processo de consumação do pecado, ele precisa ser interrompido. Antes que o pecado seja consumado na nossa vida e venha nos destruir. E venha nos envolver numa grande tragédia, numa grande vergonha. Como foi o caso de Davi com Bate-seba, por exemplo. Mas, ao contrário, nós olhamos para o exemplo positivo que foi o caso de José, que disse não para o pecado e conseguiu vencer o pecado. Tiago está querendo nos mostrar que nós devemos olhar para aquilo que está dentro do nosso coração. Não, para aquele desejo que quer nos seduzir. E Jesus falou sobre isso que, lá em Mateus 15, 19, ele falou que é dentro do nosso coração que os desejos impuros habitam. E, para nós vencermos o pecado, nós temos que dizer não a essa nossa tendência de contrariar Deus, a essa nossa tendência de sermos desobediência, a essa nossa tendência de satisfazermos a nossa vontade. tudo começa na nossa mente, tudo começa no nosso coração. E se nós alimentarmos esses desejos, se nós alimentarmos esses sentimentos, o pecado será consumado, que diz Tiago. E uma vez consumado, diz ele aqui na última parte do versículo 15, ele gera a morte. Alguém já disse que quem semeia o pensamento colhe um ato, quem semeia um ato colhe um hábito, quem semeia um hábito colhe um caráter, e quem semeia um caráter colherá um destino. Então, a minha palavra para você aqui é essa de Tiago. Diga não ao pecado. Interrompa esse processo de consumação antes que ele aconteça, para que você mantenha a sua comunhão com Deus, vencendo a tentação. Essa é a minha palavra, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente, nesse dia.